Música No próximo dia 12, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco recebe o Encontro Sebrae de Negócios. A iniciativa integra o programa Sebrae 2014 e tem como objetivo, por meio da metodologia rodada de negócios, aproximar empresas demandantes e ofertantes de produtos e serviços nos 10 segmentos priorizados pelo programa. Há exemplos de desenvolvimento de software, comércio atacadista e entretenimento. A ação visa ainda disseminar orientações sobre serviços financeiros e linhas de crédito e financiamento. O Encontro Sebrae de Negócios acontece das 9 horas da manhã às 5 e meia da tarde. Profissionais do mercado de autopeças participaram no Sebrae de uma palestra sobre inovação. A ideia foi orientar os empreendedores sobre a importância de criar formas alternativas no gerenciamento dos negócios. A palestra realizada pelo Sebrae em Pernambuco, destinada a profissionais do varejo de autopeças, abordou o tema Inovação para os Micro e Pequenos Empresários. Segundo a gestora do Projeto de Desenvolvimento do Comércio da Região Metropolitana do Recife e Mata Norte do Sebrae, a palestra faz parte de uma ação que visa mapear as potencialidades do comércio no Estado. Essa palestra é o início de tudo. Ela traz, na realidade, uma sensibilização para os empresários da área de autopeças de como se manter no mercado competitivo. Para se manter no mercado competitivo, ele tem que estar antenado com as tendências desse mercado e, principalmente, dando importância à inovação. O projeto atinge o setor do comércio como um todo. Então, a gente atende a mini-mercados, a gente atende a farmácias, a gente atende a salões de beleza e também lojas de autopeças. Ela comentou ainda os benefícios oferecidos pelo projeto. A gente traz as capacitações que são gerenciais, capacitação ligada à gestão da empresa, que ela pode ser feita a capacitação para os dirigentes, os empresários, propriamente dito, quanto para o corpo de funcionários, ou seja, os colaboradores. E aí a gente tem atendimento ao cliente, tem gestão de estoque, tem gestão de pessoas, tem liderança. Após essas capacitações, eles recebem também uma consultoria tecnológica. A palestra foi ministrada pelo consultor do Sebrae, Mauro Paixão. De acordo com ele, o ramo de autopeças precisa acompanhar o crescimento da indústria automobilística no Brasil. Tinham seis fabricantes de automóveis, hoje são 30 fabricantes de automóveis, cada um deve ter de 10 a 20 modelos. Então, imagina a quantidade de peças que são disponíveis para a manutenção desses automóveis todos que estão no Brasil. Então, o setor de autopeças tem que se capacitar tecnologicamente dos novos produtos, dos novos automóveis e da prestação de serviço desses novos automóveis que vêm com a tecnologia embutida de altíssimo nível. O consultor do Sebrae reforçou ainda a importância de o empresário ter uma gestão de negócios estruturada. Ele tem que começar a estabelecer controles, que é o grande problema da pequena empresa, porque ele não cria equipe. A grande dificuldade do microempresário é não conseguir fazer uma equipe. E aí, ele tem que começar a entender que ele tem que começar a estender a mão aos seus parceiros. Um dos participantes foi Tércio Gomes, que trabalha no ramo há 35 anos. O Sebrae é importante porque está ajudando o comerciante, o povo, melhorar a tecnologia. A evolução das peças, dos carros, sempre é importante que a gente acompanhe isso aí. Buscando capacitação, Josué Batista veio de Goiana, na zona da Mata Norte, para participar do evento. Ela é muito fundamental, é muito importante para a gente, porque é sempre um aprendizado novo. Nós estamos sempre trocando ideias com pessoas experientes, onde a gente pode fazer perguntas. Essa facilidade, esse feedback, essa troca de conhecimento, de informação, é muito importante na vida de todo o comércio, essa parceria junto com o Sebrae. Inovação está ligada à mudança de comportamento na empresa. Inspirado nesse conceito, o empresário destacou ainda as modificações realizadas em seu estabelecimento. Investimos em equipamentos de última geração, como rastreadores, elevadores, para que possamos nos dar mais uma segurança no nosso trabalho, e podendo até visualizar futuros problemas no carro de cliente. Essa inovação é essencial hoje. No próximo bloco, o Gravatar recebe seminários sobre cooperativa de crédito. O Encontro Sebrae volta em instantes. Até já! Música Música Música